Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo e hoje nós viemos à procura da aranha gigante. Não é verdade, Lucas? Amiguinhos, eu estou quase correndo em raio. Cadê? Ih, você sabe correr da aranha gigante? Olha Lucas! Cuidado! Ele nem viu a aranha, amiguinhos! Olha Lucas, a aranha é atrás de você! Olha! Olha! Ela tem que pegar, Lucas! Cuidado! Ai, ela vai cair! Olha que aranha mais legal! Nós fizemos aqui a super aranha. Será que é da susto dos outros, mamãe? Será? Ai! Ai, olha! Oi, aranha! Caiu! Ah, já sei! Vamos levar ela lá na quadra, mamãe! Verdade! Olha a nossa aranha, não é verdade, Lucas? Ficou legal ou não ficou Lucas? Olha! Deixa ela lá! É que dá um oi para a galerinha! Olá amiguinhos! Não precisa ter medo de mim! Eu sou a aranha boazinha! Só eu que sou boazinha! Não pode chegar perto de aranha de verdade! Eu sou só de brinquedo! Não parece que eu falo igual cheio hoje! Ei! Isso mesmo, não é verdade, Lucas? Você... você me arranhou! Arranhou? Deixa eu ver! Eu vou te picar, Lucas! Deixa eu ver! Vamos lá na quadra! Amiguinhos, vamos ver se a nossa aranha anda de verdade! Pica e pega com a aranha, Lucas! Vai aranha, vai senhora aranha! Olha a senhorita aranha! Olha a aranha, olha a aranha! Vai, Lucas! Olha a aranha, senhorita aranha! É... Essa aranha dá mesmo, hein, mamãe? Oh, ele dá não! Essa aqui é boazinha! Fala, Lucas! Dirige a aranha! Não é senhorita aranha? Deixa eu ver, ó! Ficou super legal a aranha! Como é que é o nome dessa aranha, Lucas? É... Francisco! Francisco! Porra, então dirige aí! Vamos ver se ela... Mas ela é senhorita! Senhorita aranha! Francisca! Então, qual é a música? A dona aranha subiu pela parede! Veio a chuva forte! Ih, ó! Derrubou! Aqui, ó! Aqui, ó! Vou esconder da aranha! Oi! Pega o... Aranha! Pega o papai aranha! Olha! Ai! Pega! Pega a aranha! Pega o papai aranha! Ai! 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 Senhora aranha! Cadê a aranha? Cadê a aranha? Vai me prender na teia! Ô, dona aranha! Você quer ir? Você quer ir no parquinho, dona aranha? Eu quero sim! Eu quero fazer teia lá no parquinho! Onde que o Lucas brinca! Né, Lucas? Aqui, ó! Aqui é aquela onde que ela... Ela faz o que com isso aqui? Isso aqui... É o ferrão dela, não? É o ferrão da aranha! Isso mesmo! Vamos lá ver então, mãe? Vamos lá! Vamos lá no parquinho! Vamos lá no parquinho, amiguinhos! Verdade! No escorregador! Vamos lá então, amiguinhos! Vamos lá no parquinho! É o que a gente colocou na flor! Florzinha nela! Ah, é a florzinha! Que ela é uma aranha menina! Isso! É a senhorita aranha! Vamos ver lá! Ai, Lucas! Vai, senhorita aranha! Vai, senhorita aranha! Isso aqui é a volta do seu aranha! Você não anda na terra? Agarrou na terra! Será que ela anda? Como é que ela anda? Coloca na terra, Lucas! Vamos lá! Vamos lá! Será que ela desce o tobogã, mamãe? Será? Vamos lá! Vamos lá! Vamos ver se ela desce o tobogã! Vai! Igual o Homem-Aranha! Nossa, olha que ela é esperta, gente! Olha! Uau! Vai, Homem-Aranha! Olha! Homem-Aranha! Olha! Homem-Aranha! Calma! Call! Que bom! Ah! Mamãe vai subir aí também! Vamos ver ali, ó! Aqui! Eu vou ver se a aranha desce aquela rampa lá! Vamos lá, Lucas! Ver se é dessas! Vai! Então, empurra pra baixo. Amigos, se você, se você acha que vai dar certo aí, eu acho que não vai dar certo. Uuuuh! Espera aí, Lu, deixa eu pegar. Caiu nossa aranha. Espera aí, vamos ver de novo, Lu. Foi legal, Lu. Foi. Vai, Lucas. Um, dois, três, já. Uuuuh, caiu de novo. Ela que botou e caiu. Porque ela fez assim, mano. Olha lá, nossa aranha caiu. Papai, eu virei ela pra lá sem querer. Vamos ver de novo, mamãe. Vamos ver desse lado. Uuuuh, quase caiu, papai. Vai, Lu, daqui. Vai, dona aranha. Vai, Lu, vamos ver se ela desce. Uuuuh! Ela deu aqui o banhota. Uuuuh, dona aranha. Desce lá no escorregador, Lucas. Deixa que ela nem quebrou. Ela é. Desce, vai, Lucas, no escorregador. Eu vou fazer ela descer todinha. Olha lá. Vai lá pra você ver. Desce pelo escorregador pra você ir lá embaixo. Uuuuh! Deixa descer. Vai. Olha lá, Lucas, ó. Uno, doze, treze, e já. Uuuuh! Caiu, vai embora. Pega de novo aí, Lucas. Traz cá. Tá. Depois nós vamos ver se ela consegue descer o tobogão, vai? Bora, Lu. Vai, vai, senhorita aranha. Iiiiixi. Pega ela aí, Lucas. Uuuuh, ela é muito resistente. Ela bateu e não quebrou, mano. Verdade. Pega a mão. A dona aranha subiu pela parede. Isso. Vamos passar, Lu. Aqui, vai. Gangorra com a aranha agora. Tá. Senta aí, Lucas. Como é que é mais pesado? Você ou aranha? Iiiixi. Ajuda a aranha, papai. Deixa eu ajudar. Lucas e essa aranha. Olha a aranha e olha o Lucas. A aranha tá ganhando. Segura, cowboy. Ih, aranha caiu. Ih, aranha caiu. Ih, aranha caiu. Vamos ver se ela des... Vamos ver se ela desce no tobogão, pai. Escorregador? Vai ser no escorregador. Vamos lá, Lu. É isso que eu ouvi falar. Fica embaixo. Fica, por favor, vai descer aqui. Qual que você vai descer? Essa aqui, ó. Vai, senhorita, aranha. Pode ir, Lu? Pode. Uno, dois, três, 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 já. Ela é grande. Ela é grande, babai, olha. Cuidado, Lu. Devagarzinho. Aqui também não deu certo, amiguinhos. Mas que a nossa aranha foi feita para andar. Nossa, ela é verdade, aranha? Isso. É de verdade mesmo. Eu curto de andar em lugares retos. Eu sou meio grandinha para subir na parede. Ah! Olha lá. Olha lá. Olha a aranha. Vai, Lu. Lucas, vem essas aranhas. Quem tá vencendo aí, mamãe? Lu! Ai, a aranha só cai. Ai, a aranha só cai. Ai, a dona aranha. Ai, a aranha só cai. Caiu de novo. Amiguinhos, esse foi o vídeo de hoje. Super legal e super maneiro. E você que gostou, deixa o seu joinha e se inscreva no canal. Tchau. Tchau, amiguinhos. E até a próxima. Tchau. Tchau, amiguinhos. Tchau, amiguinhos.